Alguém me perguntou qual a diferença entre pedir desculpas e pedir perdão. Você sabe qual a diferença? Ou será que pedir desculpas e pedir perdão é a mesma coisa? Bem, para começar, existe sim uma diferença entre pedir desculpas e pedir perdão. Desculpas nós pedimos quando se trata de algo que podemos reparar. Como, por exemplo, você chega atrasado ao trabalho, não foi culpa sua, e então você pede desculpas ao chefe, prometendo que irá chegar no horário nas próximas vezes. Ou seja, você não teve culpa pelo atraso, então você pede desculpas. É o caso, por exemplo, da pessoa que esbarra no seu carro, arranha, talvez amassa, mas pede desculpas pelo ocorrido, ele não teve culpa, e essa pessoa se responsabiliza em fazer o conserto. Também é o caso de uma discussão acalorada entre vizinhos ou membros da família, mas que depois as coisas se acalmam e as duas partes pedem desculpas e tudo fica bem. Então, desculpas é algo que conseguimos ajeitar, consertar, reparar. Por outro lado, o perdão é algo mais complexo, porque perdão pressupõe algo pelo qual não podemos reparar, consertar. Não é simplesmente um pedido de desculpas, mas uma situação em que existe culpa, sim. É algo que, por mais que queiramos, não existe desculpa. Não dá para reparar de jeito nenhum. Nunca. Eu vou citar um exemplo, dramático até. Um homem que mata a sua mulher, mãe dos seus filhos, crime passional, ele é preso, julgado, condenado, e lá na cadeia ele se converte, torna-se um cristão. Existem muitos casos assim. E por mais que ele tente reparar o dano causado, no caso, a morte da mulher, ele nunca vai conseguir. Pedidos de desculpa à família, de nada vai adiantar. Não vai trazer de volta a pessoa que matou. Então, somente o perdão poderá resolver uma situação assim. No caso, ele, o criminoso, deverá pedir perdão à família, aos filhos, aos parentes, à sociedade, a Deus. E cabe, nesse caso, aos que foram atingidos, de alguma maneira, liberar o perdão. Alguns nunca vão liberar esse perdão. Mas essa é uma outra história. Teve um caso bastante dramático, que foi amplamente divulgado pela mídia, onde uma mãe foi até o presídio para perdoar o assassino do seu filho. Perdoar o criminoso que matou o seu filho. Talvez você se lembre dessa história. Vamos relembrar. Você está perdoado. Eu sou uma cristã. E eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom. Trabalhador. Mas eu estou aqui. Vou continuar orando por você. Bem, esse é o tipo de coisa que só acontece por quem realmente tem o espírito cristão. Porque, naturalmente, nós não temos essa predisposição. A nossa tendência natural é querer, se possível, acabar com o sujeito assim. A nossa vontade é que seja pago com a mesma moeda. Ele matou? Então, que morra. Só estou querendo mostrar aqui a diferença entre desculpas e perdão. Se você deve perdoar ou não, é um tema que eu posso abordar numa próxima ocasião. Eu apenas adianto o seguinte, que não há pagamento apropriado para quem precisa do perdão. Bem, como você vê, perdoar não é perdoar alguém somente porque pisou o nosso pé. Isso é desculpar. Você tira a culpa da pessoa porque o pisar no pé não foi intencional. Humanamente falando, o perdão transcende a nossa capacidade. Porque o perdão é exercido somente em situações muito graves. Tão graves que não tem reparação, não tem conserto. Tão grave que só podemos perdoar. Então, o perdão que exercemos é emprestado por Deus. O nosso perdão é impossível a nós. Só em Deus, mediante a atuação do Espírito Santo em nós, é que conseguimos perdoar alguém. O perdão não é nosso. Agimos por empréstimo. É por empréstimo que nós podemos perdoar as atrocidades. Observe que eu estou me demorando mais no tema do perdão do que nas desculpas. Como disse, pedir desculpas ou desculpar alguém é algo reparável, que tem jeito de se ajeitar, de consertar. Mas perdoar é exercer a divindade dentro de nós, pois humanamente é algo impossível. O maior exemplo de perdão vem de cima. Nenhum pedido de desculpas poderia livrar a humanidade da morte eterna. Deus, então, enviou Jesus a esse mundo e que, pela sua morte na cruz, ele perdoou todos os nossos pecados. Que coisa maravilhosa! Se ele nos perdoou, também devemos perdoar. Aliás, essa é uma ordenança de Deus para nós. Você se lembra da oração do Pai Nosso? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Veja o texto de Mateus, capítulo 6, verso 14. Veja que há aqui uma condicional. Se perdoar-lhes. Bem, esse é um tema bastante abrangente, mas que por agora creio ter elucidado a diferença básica entre desculpas e perdão. Deus nos ajude a que tenhamos humildade o bastante e percepção espiritual suficiente a que, nos dois casos, quando tivermos que pedir desculpas ou pedir perdão, o façamos com clareza, entendimento, tendo em vista estar em paz com os outros e, sobretudo, com Deus. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!